...sal nacional em solo moçoroense a partir de agora ao vivo pela sua TCM10 o seu canal local na quadra as seleções de Brasil e Holanda Brasil bastante aplaudido, recebido com muito carinho pela torcida presente no ginásio e também a equipe da Holanda, a tradicional laranja mecânica pela cor da sua camisa realmente se espera um espetáculo muito bonito e moçoro mais uma vez sendo palco, sendo escolhido com muito carinho e não é à toa, é pelo amor que moçoro tem ao esporte, ao futebol de uma forma em geral e o futebol de salão em especial nesse caso e pelo ginásio, pelo belíssimo espaço construído justamente para a prática desse esporte vamos aos hinos de Holanda e de Brasil sendo executados nesse momento aqui no ginásio e aí Amém. 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 Cinco, Dick. Seis, Ivo Ratini. Sete, Zaid. Oito, Calvin. Nove, Joey. Dez, Marinho. Onze, Dave. Doze, Peter. Quatorze, Ape. E dezesseis, Arjan. Essa equipe da Holanda daqui a pouquinho, os cinco jogadores que começarão jogando tanto pela equipe da Holanda quanto pela equipe do Brasil. O árbitro número um será José Aguinaldo Monteiro Filho. O árbitro dois, Lisandro Moreira de Oliveira. E como o Dantas falava, essa seleção brasileira realmente é uma seleção jovem. Alguns jogadores, poucos jogadores conhecidos do torcedor monseoroense e que estiveram aqui no jogo passado quando o Brasil enfrentou e venceu a Croácia por 4 a 2. Entre eles, o Rogério, o goleiro Rogério. Rogério Santana Alves, jogador de 32 anos de idade. Ele que é de Simão Dias, de Sergipe. Já tem 50 jogos com a camisa da seleção brasileira, inclusive tendo marcado um gol. E a estrela maior, Alessandro Rosa Vieira, o Falcão Ala. Jogador de 28 anos, ele que é natural de São Paulo, capitão. Tem 132 jogos, 144 gols. Uma média superior a um gol por partida. Realmente uma renovação aqui na seleção. Certamente que aqueles jogadores que vieram naquela partida contra a Croácia não estão, logicamente, com o ciclo encerrado na seleção. Tampouco esses que estão aí estão com garantia de permanecer na seleção. O técnico aproveita esses jogos amistosos, esses jogos, esses desafios, justamente para ir testando a formação ideal, para ir descobrindo novos talentos, jogadores que têm condições de continuar vestindo a camisa da seleção brasileira Dantas. É realmente um jogo experimental, esse jogo amistoso contra a Holanda. É assim, Fábio, e a escola europeia, olha, você veja o que é a ironia do destino. Esse treinador, o Vicky Vermas, ele que foi, perdeu a decisão em 89, quando o Brasil conquistou o título mundial. E hoje, 17 anos depois, ele está aqui, treinando a seleção holandesa. Quer dizer, ele conhece muito a fundo o futsal brasileiro. E isso fará com que ele possa realmente testar a sua equipe da Holanda. E o Brasil tem um Falcão, certamente, Fábio, terá uma marcação ou individual ou pusona. Porque o Falcão realmente é a estrela maior da seleção brasileira. Os demais ganhando experiência, maturidade e uma oportunidade para que Paulo César e Oliveira possam realmente ter a confiança nesse jogador para quem sabe se relacionar para o Mundial. É uma fase de preparação e todo mundo querendo vaga com a camisa da seleção brasileira, Fábio. É importante o Danta Júnior, nosso comentarista para a partida de hoje. O Brasil já no canto da quadra, os jogadores se reunindo ali. O tradicional já tiraram a fotografia, o pôster oficial, né, para a Confederação Brasileira de Futebol de Salão. E daqui a pouquinho, os jogadores que iniciarão a partida estarão sozinhos na quadra para justamente dar o pontapé inicial no jogo de hoje. A seleção da Holanda também faz a sua... A sua, pelo menos, eles se reúnem e discutem os últimos detalhes para a partida. A forma como enfrentarão a equipe do Brasil com a seleção brasileira realmente perigosa, independente de estarem os jogadores mais habilidosos, os jogadores, digamos assim, os jogadores mais experientes, mas todos eles habilidosos em potencial e com condições de vestir a camisa da seleção brasileira. O Brasil vai começar com o futebol de Rogério, número 1. 10, Jonas, 11, Ari, 13, Valdim e 12, Falcão. Esse é o time do Brasil para começar jogando e enfrentando a Holanda. Já a Holanda tem o futebol de Thomas em número 1, 8 para Calvin. Número 2, o jogador Merlino, número 14, Eipi e o número 5, Dick. São jogadores que começarão a partida de hoje contra a equipe do Brasil. Tudo pronto? O jogo vai começar com cerca de meia hora de atraso. E você acompanhando ao vivo, aqui no ginásio Pedro Cialini, tem bola rolando. É a equipe da Holanda que toca no seu setor defensivo. Esse é o número 5, Dick. Tem a marcação do Ari ali do outro lado, número 14, Eipi. Dick acossado pelo Falcão. Abre na direita para o Eipi. Tentativa de jogada. Por elevação, a bola acaba se perdendo pela linha lateral, o Brasil não tem pressa, Falcão na cobrança. Primeiros instantes de jogo, o Brasil e a Holanda. Cronômetro já acionado, faltando 19, 25 para acabar o primeiro tempo. Toca o Brasil. Esse o Jonas, passando para o Falcão. A marcação do Eipi. Ari troca figurinhas com o Falcão. Pede a presença, recebe o Valdim. Vai chegando o Brasil. Com dois jogadores, o toque um pouco mais atrás, perde o contato com a bola. Ari. Valdim. Jonas Falcão. O Brasil roda, enquadra. Tentando descobrir o espaço. A marcação da seleção holandesa. Uma equipe bem mais jovem do que a Croácia, aquela que esteve aqui. Ano passado. Aquele desafio de três partidas que o Brasil disputou. Vai descendo o jogador que tentava por ali, o Eipi. Fez uma gracinha, o Calvin. Parece que é o jogador mais habilidoso. O Calvin, número 8, capitão da equipe. Jogador de um porte físico já avantajado em relação aos demais. E parece que seu mais ousado, mais malandro, com alguns malabarismos em quadro, jogador Calvin. Bola no meio. Recebendo o Jonas para o Falcão. Entrou de driblar, passou o primeiro, caiu o Calvin para ali. Preparou o Falcão, dominou. Chama a presença de alguém, chegou o jogador, que era o número 13, o jogador Valdim. Chutou para fora, mas mereceu os primeiros aplausos do jogo. Fala a bola, a equipe do Brasil. Falcão. Colou devagarinho, preparou, vai marcar o primeiro. Defendeu o Thomassen, na bola do Valdim. Poderia marcar. Contra-ataque holandês, afasta o Brasil, perigo. Esse é o Ape. Perdeu a bola para o Falcão. Ele e o Valdim. Tentou o Falcão, rouba a Ape a bola. Recupera para a equipe holandesa. Dominu o Ari ali. Já cobrou para o Falcão. Serviu para o Valdim, dominou, puxado por baixo e falta pênalti. Dei pressão de pênalti. Se não, foi na entrada da área, Dantas. É, Fábio. E o espaço que a Holanda estava diminuindo, parece que o Brasil está começando a achar. Já teve uma grande oportunidade ali que o Thomas foi uma grande defesa. E tem a grande chance de abrir agora o marcador, Fábio. Falta bico de área já ali. Próximo a bola o Falcão. Próximo a ele também o Valdim. Mais aberto o Ari. E o Jonas. Falcão, rolou para o Jonas. Bateu. Explodiu em cima do grandalhão. Toma, sem. Jogador. De 40 anos de idade, o Patrick Thomas, sem. E o Brasil quase chega ao primeiro gol. Esse é o Ari. Jonas. Esse é o Jonas. De calcanhar. Tentou por ali o jogador Valdim. E afasta o Merlino, a bola. Lateral para o Brasil. Você recupera ao vivo o desafio internacional Brasil-Holanda. Diretamente do ginásio Pedro Cialini. Sai errado. Tentou por ali o número 5, o jogador Dick. Recuperou a defesa do Brasil. Esse é o Jonas. Curtinha para o jogador Ari. Valdim, Jonas, Ari. De novo o Valdim. Fica de bola um pouco atrás do Falcão e recebe. A torcida ainda é silenciosa. Alguns gritos. Daqui a pouquinho a torcida entra no clima. Preparou o pano, marcaram o primeiro. Bateu cruzado. O jogador Valdim, de pé na direita, passa a próxima. Meta do goleiro Tomasen. As duas primeiras oportunidades do jogo pertencentes ao Brasil. Uma de falta e agora com o bola rolando com o Valdim. Tomasen aí que tem uma altura... Acho que mais alta do que a trave, né, Dantas? É, mas... Estatura aí não vale muito não, viu, Fábio? O do goleirão aí, o Tomasen, da seleção holandesa. Ainda sendo na Holanda. Eip. Atrás um pouquinho, o número 5. O jogador que é o Dic. Para a Eip. Brasil, Falcão, domina. Na frente do Calvin. Roubou o Calvin para a seleção holandesa. Olha a chance da Holanda. De frente para o gol. Pode marcar. Atenção, bateu por baixo. Gol! Da Holanda. Dic, número 5. Entre as pernas do Rogério, que saiu. Ali pressionado eram dois jogadores da Holanda contra o goleiro brasileiro. A Holanda chega ao primeiro gol, faltando 15 minutos e 30 para acabar o primeiro tempo. Uma falha de saída do Brasil. Perda de bola. O campo de ataque acabou perdendo. Dic, não foi besta, marcou o primeiro gol da equipe da Holanda. Brasil começa no prejuízo e corre atrás. Jonas para o Falcão. Abriu na direita para o Valdim. Tem dificuldade ao Brasil para achar espaços. A Holanda marca no seu setor defensivo. Chama o Brasil para o jogo ou vai explorar os contra-ataques? Vai ser número 13, Valdim. Jonas. Falcão. Jonas. Atrás para o Ari. Vai cercando o Brasil e perde mais uma vez. Esse é o todo gol. Driblou o primeiro para marcar mais um. Atenção, bateu por baixo. A bola tocou no goleiro do Brasil. Resvalou na trave e se perde pela linha lateral. A equipe da Holanda chegou próximo ao segundo gol. Susto no Brasil aí. Nesse momento a Holanda tem sido mais aguda em suas saídas de bola. Esse o Calvin para o Dic. Pode marcar mais um. Tentou por ali, saiu o goleiro do Brasil. Acabou tocando com a mão fora da área. E falta para a equipe da Holanda cobrar. Para o técnico, o Vicky Herrmann lança a quadra. O jogador número 3, Jamal. Jamal, número 3, está em quadra. Preparou o Dic. Tentou direto. Tanta Júnior, pouco mais de 5 minutos. Primeiro tempo. Primeiro tempo de jogo solicitado aí pelo técnico Paulo César. Paulo César de Oliveira, técnico do Brasil. O Brasil começou mal, né? Pelo menos cercou, mas... Não tocou bem a bola, acabou desperdiçando chances e proporcionando aí o primeiro gol da equipe da Holanda. Olha, Fábio, o Brasil teve duas chances reais. Aí, mas foi muita precisão do Valdim, que não conseguiu converter. E a Holanda, que ela não marca na saída de bola. Ela espera a marcação no seu campo. E, numa perda de bola do Falcão, a seleção, no contra-ataque, conseguiu marcar o gol. E quase fazia o segundo. Quer dizer, o Brasil está desperdiçando, está jogando no erro da seleção brasileira. A Holanda, ela marca atrás, o Brasil marca na frente. Mas o Brasil é mais preciso, é mais precioso na marcação. Ou seja, não é mais objetivo. E a Holanda, aquele velho ditado, sabe? Quem não faz, leva. De volta para o jogo, o Brasil volta com a mesma formação. A Holanda também. 1 a 0, Holanda, no primeiro tempo. Faltando 14 minutos, 17 segundos para acabar a primeira etapa. O Brasil perde por 1 a 0. E você acompanha ao vivo, aqui no 10, o seu canal local. Vem o Jonas para o jogo. Ari. Aparece o Valdinho, agora o Falcão. Toca a bola o Brasil. A Holanda marca meia quadra. E se torna perigosa. Marcação por zona ali, fica no circuito defensivo. Explorando, às vezes, saídas erradas do Brasil para explorar o contra-ataque. Esse é o Jamal. A Holanda também com um time bastante jovem, né? Talvez fazendo também o seu processo de... De renovação, testando os novos valores holandeses. Esse o Jamal tentou passar pelo Valdinho. Perdeu o contato. Recuperou. Bateu direto para o gol. Número 10, o jogador. O Marinho, que está em quadra. E o número 9 também. Em quadro, o John Way. Acabou batendo errado. Reversão. Toque errado do Jamal, número 3. Faltando 13, 38 para acabar a primeira etapa. O Brasil perde por 1 a 0. É o Brasil tocando. Campo de ataque. Quadra. Bela bola do Jamal. Aplicou entre as pernas do jogador Jonas. Recuperou o Brasil. Ó, vem o Jonas. Demorou demais e perdeu o contato. Agora é a Holanda. 2 contra 1. Pode marcar. Bateu cruzado. Chega por ali. Rouba a bola ao Jonas. E o goleiro Rogério acaba mandando para a linha de fundo. Acabou saindo pela linha lateral. Na quadra adversária. Jogo paralisado para que o garoto ali enxugasse a quadra no local onde o Jonas derrapou. E já recomeçou a partida. Faltando 13, 4 para acabar o primeiro tempo. Esse é o Jamal. Abri na esquerda para o Marinho. Jamal. Acossado pelo número 3, jogador Valdim. Enquadra já o Leco, número 8, pelo Brasil. Ele para a cobrança do lateral. A Holanda marca a saída também de bola no lateral. Leco dominou. Na frente, o jogador Marinho. O último toque do jogador holandês. Toca a bola aí. Valdim. O Leco puxou para a esquerda. Atrás para o Valdim. Pode bater para o gol. Demora demais o Brasil. Como o Dantas falava, um excesso de preciosismo do Brasil. Com alguns espaços sem bater a gol. Falcão tentava por ali, uma jogada de efeito. Até driblou o jogador na primeira, mas perdeu na segunda. Esse é o Jamal. Atrás para o Thomas, hein? Jamal. Joey. Marinho. Jamal novamente. Roubou o jogador Falcão. A bola acabou tocando nas pernas do holandês Jamal e se perdeu pela linha lateral. Brasil toca. Pode marcar. Atenção. Bateu. Ari tentou a esquerda. O goleirão. O Thomas fez o milagre. Mandou para a linha de fundo. Tiro de canto. Colou a bola. Bateu. Cruzado. Leco. A bola resvalou ainda do Jamal. Quase engano o Thomas que fez mais uma grande defesa, Datas. É o nome do jogo, Fábio. É o... Tem que gritar, quanto mais velho, melhor como vinho. Então o Thomas está sendo o nome do jogo. Agora o Brasil, Fábio, tem chance de chutar e não chuta. Quer dizer, demora e demasia. Esse é o Jamal. Descobriu o Joey. Um pouco atrás para o Marinho. Marcação do Leco. Atrás para o Jamal. Para o Joey. Dominou na área. Cercado por dois jogadores brasileiros. Ele prefere começar tudo. Bola para o Marinho. A torcida tenta secar a equipe holandesa que é muito fria em quadra. Dominou o Joey. Melhor então para o Jonas. Recuperou o Leco por ali. Ari. Valdinho novamente para o número oito. O jogador do Leco. Marcação do Joey. Ganhou. Na área. Pode marcar. Por baixo. Afastou o perigo. Tentava a jogada de muita habilidade. O número três. O jogador Valdinho. Parece que ficou machucado por ali. Fora de quadra. O jogador do Brasil. Nesse momento o pessoal da comissão do departamento médico da equipe do Brasil. Entra para atender o jogador brasileiro. E nesse momento vai entrar o número nove. Tiago Bueno. Não deu para o Valdinho. Vai ficar fora de quadra. Entrou o Tiago Bueno. Cobrado para ele a bola. Dominou para o Falcão. Marcação do Jamal. Tentou enfiar para o Leco. Não conseguiu. A bola acabou resvalando. Esbarrando em cima dos jogadores da Holanda. E por último toque do Brasil. Ando pé de tempo. O técnico holandês. Faltando 10 e 21, Dantas. E o panorama do jogo? Panorama. Olha. A postura da Holanda mudou, Fábio. O Vicky Werner agora não está marcando atrás. Ele está marcando. Está gostando do jogo. Está marcando aqui na saída. Ou seja, jogando o erro da seleção brasileira. O Paulo César Oliveira já fez duas alterações. Entrou aí o Leco. Entrou o Valdinho. Ele perdeu duas chances reais. Agora, com essa altura desse goleiro, ele fala. Puxa, não vai entrar. Tem que ser por baixo. O goleiro aí é o grande nome do jogo. Não tem a dúvida disso. Então, ele começa a fazer alterações para que a seleção brasileira possa mudar. Agora, tem que chutar. Ele tem que chutar. O Brasil toca demais. Em demasia a bola. Talvez aí seja o grande, a grande dificuldade da seleção brasileira, Fábio. O pedido de tempo foi do técnico Vicky Herman, da equipe holandesa. E agora as equipes voltam para a quadra. Faltando 10 e 21 para acabar o primeiro tempo. O Brasil perde por 1 a 0. E você acompanha ao vivo o desafio internacional Brasil-Holanda. Na telinha do seu canal 10, o seu canal local. Holanda que toca atrás. Esse é o Jamal. De volta. Merlino. Esse é o Dick. Ao todo o único goleiro a partir de até agora. Jamal. Vai tocando a equipe da Holanda do campo de defesa do Brasil. O Jamal. Dick. Driblou o primeiro. Tentou bater cruzado. Chegou por ali com o pé de ferro. Melhor. O Leco mandou para a linha lateral para a equipe da Holanda cobrar. Acabou saindo pela linha de fundo. Já cobrado. Esse é o Calvin. Dois jogadores na marcação. Último toque do brasileiro Leco. Dick para a cobrança. Curtinha. Para o Calvin. Sempre dois em cima dele. Os jogadores chegam pesados em cima do Calvin. O jogador mais habilidoso da Holanda. Pelo menos o que arrisca mais jogadas de efeito. Uma laranja mecânica. Desce o Brasil na esquerda. Com o Ari. O Leco. O último toque do Jamal. Se perdeu pela linha lateral. Faltando 9 e 30 para acabar. Toca a bola no campo defensivo. O Leco. Ari. Desce o Leco. Para o Ari. Bateu direto. Tocou. O último toque foi do holandês. O número dois. O jogador Merlino. Foi pela linha de fundo. Canto bola. Bola cruzada. Do Falcão. Pegou de primeira. A bola tocou no Calvin. Enganou o Thomas. Mas acabou explodindo na trave. Foi pela linha de fundo. O Brasil vai tentando arriscar mais agora. Dominou. É o Leco. Bateu. Defendeu o Thomas. A bola vem por aqui. Acaba nos pés. Do goleiro Rogério. O Brasil sai com o Falcão. Que drible maravilhoso. Não valeu. Não valeu. A bola havia saído pela linha lateral. Mas o Falcão fez fila aqui pela lateral. Pela direita. Infelizmente a bola ultrapassou ali na lateral. Toca a bola o Jamal. Merlino. Dick Merlino. O Brasil agora que marca a meia quadra. Uma roubada de bola aí. Pode ser fatal. Quase perde a bola. O Dick retorna para o Thomas. Está jogando a Holanda. Com dificuldades. Sai muito consciente o Thomas. Bateu de longe aí. Mas ficou legal o Merlino. Vem o Brasil. Esse é o Ari número 11. Do Brasil. Vamos o Brasil. Leco. Tentou entrar pelo meio da defensiva holandesa. Acabou se precipitando. Tocando a última bola do brasileiro. Tiro de volta para a equipe holandesa. Esse é o Dick. Para o Jamal. Merlino. Tentava o Calvin. O Calvin que se chama Calvin Blenken. Blenkendahl. Ele é pivô. E atua no futebol holandês mesmo. Tem 32 anos de idade. O jogador número 8, Calvin. Capitão da equipe holandesa. Lá vem a Holanda que vence por 1 a 0. Faltando 7 e 21. Jamal para o Merlino. De volta. Troca figurinhas ali. A equipe da Holanda. Descobriu o espaço na direita. O Brasil tenta e não consegue roubar a bola. Vai tocando bola. Era o Eipe. Perdeu o contato com a bola. Acabou se perdendo pela lhe lateral. O Eipe número 14. Nesse momento o Brasil formando com o Ari. Leco, Falcão e o número 9, Thiago Bueno. A Holanda formando com o Merlino. Eipe. O jogador Calvin e também o Dic. Tocou o Brasil. O jogo muito estudado. De muita paciência entre as duas equipes. Não tentam se arriscar muito. Para alguns jogadores, essa partida e essa sequência de jogos contra a Holanda, vale até a permanência e a continuidade na seleção brasileira. São jogadores jovens. Tocou de campanhar. Que letra! Belíssima jogada. Plástica do Falcão. Recebeu na área da Holanda e tocou de letra. Quase que acerta o gol do Thomas. Se não vai na força, vai no jeito, Dantas. Olha, Fábio. É esse tipo de jogada, Fábio, que levanta a galera. Quer dizer, é a categoria, é a malandragem, é a malícia do jogador brasileiro. E quase surpreendi ali, o goleiro Thomas tem sido aí um paredão da equipe holandesa. É assim que o torcedor gosta. Criativo. Olha, o Paulo César Oliveira, ele mexeu na equipe, mas permanece com dois jogadores como base, como referência. Que é o Valdim e o jogador Falcão. Aqui tem a Holanda, aqui tem a experiência, jogadores veteranos, tarimbados. E tem a seleção brasileira, jogadores jovens. A seleção aí. Então, agora, com o apoio da torcida, depois dessa jogada do Falcão, que a seleção começa, na empolgação, crescer, para quem sabe aí, Fábio, buscar o empate. Começa a melhorar, começa a despertar. E quem sabe aí, essa jogada despertou a torcida brasileira, Fábio. Lá vem o Brasil, descendo na ladeira, com o jogador aí, para o Falcão. Vai bater de canhota. Tentou acertar o ângulo direito do goleiro Thomas, hein? Foi dessa posição que ele marcou aquele gol. O terceiro gol contra a equipe da Croácia. Olha, Fábio. Receba a informação que o jogo do Barão do Renatal, um a um. Gol do Elitadeu. Intervalo. Então, mais um bom resultado para o Barão. E o Barão está desfalcado, com muitos desfalques. Jogadores improvisados em algumas posições. E, portanto, mais um teste para o Barão. Que se aproxima de sua estreia no Campeonato Estadual. Vai descendo o Falcão. Deixou um, dois na quadra. E o Joey acaba recebendo o cartão amarelo pela falta. Cometido em cima do Falcão. Começa a aparecer o futebol da seleção brasileira. Esse o Leco. Domina, busca espaço. Ajeitou, bateu o Leco. Prensado. Com o Marinho. Acabou indo para a linha de fundo. Tiro de meta de volta. Retornou aí para a equipe da Holanda. Mas, realmente, chegou o Brasil com mais perigo. Está se acendendo no jogo. E a torcida faz a festa. Começa a bater palmas e incentivar o Brasil. É a presença do torcedor em massa. Aqui no ginásio, o Pedro Cialini. Incentivando a seleção brasileira. E mais um amistoso internacional em solo monstroense. Para os orgulhos. Para o orgulho do povo monstroense. Daqueles monstroenses que gostam do futebol de salão. Que seja esse espetáculo o pontapé para se incentivar a reativação de vez do futsal. Que começa a dar sinais de revitalização em Mossoró com algumas competições. Isso que não para da seleção. Que seja realmente esse espetáculo e outros que virão a Mossoró. De incentivo para que o futebol continue se revitalizando em Mossoró. O futebol de salão. Que já começou com o campeonato monstroense. Com alguns torneios. E que esse palco realmente seja usado pelos mossoróenses. Sempre, o ano todo. Não apenas sazonalmente, hein, Dantas? E possa reviver, Fábio. Ali com a nostalgia. A década de 70. Que o antigamente chamado futebol de salão. Da bola pesada. O Mossoróense gosta. E nós temos espetáculo. A seleção brasileira aqui atuando. Com o ginásio lotado. Vamos esperar que isso dê continuidade. E teremos aqui, quem sabe, pode igualar a Barahunas para trazer o público para a quadra. Exatamente. Desce o Brasil. Tem lateral a seu favor. O Brasil tenta o gol do empate. Faltando 3 e 33. Primeiro tempo de jogo. Ginásio Pedro Cialini. Brasil-Holanda. Vai Falcão. Perdeu o contato. Marinho rouba a bola. São dois contra o jogador da Holanda. Último toque do brasileiro. Lateral para a equipe da Holanda cobrar. O próprio Marinho para a cobrança. Joey. Atrás para o Merlino. Esse é o Eip. Driblou. Bateu cruzado. Pedia o canto bola. Mas o juiz acabou interpretando que o goleiro Rogério havia tocado já fora da quadra. Vai Falcão. Ari. Esse é o Valdim. Tentava de volta o Ari. Agora são dois contra três no Brasil. Torque errado o Joey. O Joey. Ele que é pivô e tem apenas 25 anos de idade. Jogador da equipe holandesa. Esse é o Valdim. Rasteirinho para o Ari. Cruzamento. E aí afasta o perigo através do número dois. Merlino. Time bastante jovem esse da Holanda. A gente vê aqui idades. O mais velho é o goleiro. O Thomas com 40 anos. Depois dele temos aí um de 32 anos que é o Calvin. Os demais na faixa de 22, 23, 25 até 27 anos, Dantas. Essa juventude do time holandês faz uma diferença na questão física às vezes, né? É verdade, Fábio. Agora esse Joey, Fábio, ele está gordinho. Ou não, esse Joey, esse número 9, ele está gordinho, né, Fábio? Está gordinho ele. Está parecendo com o Marco Santos. O Marquinho, né? Pois é. Então nós temos aí a juventude e a experiência da seleção holandesa. E o Brasil está encontrando dificuldades. Mas espera que a seleção possa ainda conseguir o segundo empate nesse primeiro tempo, Fábio. Agora falta 1,58 para acabar a primeira etapa. 1 a 0 Holanda. O Brasil começa a ficar impaciente. A errar passes na ânsia de chegar ao empate. Esse é o Marinho. Marinho. Perdeu a bola, número 3, jogador Jamal. Fez a falta em cima do Valdinho. E vai receber o amarelo porque depois da falta segurou pela camisa o jogador Jamal, número 2. Aliás, o número 3 da equipe holandesa. Mais o amarelo para a equipe holandesa. Quem sabe um golzinho agora no final para empatar o jogo no primeiro tempo. Virar no primeiro tempo, pelo menos na igualdade, o Brasil. Cobrou, bateu rápido. Por baixo, novamente. E agora o Valdinho tentou, mas o goleiro toma, sim. Duas defesas importantíssimas. Esse o Leco. O Brasil toca. Número 6 de Onísio enquadra. Leco. Hugo. Toca o Brasil, Valdinho. Hugo. Valdinho. Tentava pelo meio, perdeu o contato com a bola. Recupera o Joey. Faltando um e cinco. Acabaram a primeira etapa. Toca o Lona no seu campo defensivo. O Brasil observa a certa distância. Vai tocando. Esse é o Jamal. 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 E o Joey. Merlino. Jamal e o Joey. Evitou a saída na primeira, perdeu o contato. Lateral para a equipe do Brasil. Tem pressa o Hugo. Valdinho tentava por ali, perdeu o contato com a bola. Jamal cercado por dois, não arrisca, bota para fora a bola. Brasil insisto. Esse é o Carlinhos. Atrás para o Dionísio. Toque errado, mas a Holanda não consegue sair. Bateu de primeira bola, subiu demais. Mas houve um toque no chute do Carlinhos, o jogador holandês. Cobrança errada, a bisonha. A mão contra-ataque, vai descendo a equipe da Holanda. Dominou o Jamal entre dois jogadores da Holanda. Prendeu a bola. Quando termina o primeiro tempo de Brasil, zero Holanda, um. Gol anotado através do Dikin. Nos primeiros minutos de jogo ainda. O torcedor sai decepcionado. Brasil, Holanda, nesse amistoso internacional, você acompanha ao vivo. Nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco voltaremos para o segundo tempo. Para acompanhar se o Brasil consegue virar esse jogo ou não. Fazendo a festa aqui em Monsenoró nesse desafio internacional. São 132 jogos pelo Brasil. Tendo marcado 144 gols. Falcão está de volta à quadra. Número 12. Brasil de volta à quadra. Com o Falcão, com o Leco, com o número 10, Jonas também e o Valdim. A Holanda, com o Tomasen, Merlino, o jogador Ape, além do Calvin e o número 5, Dik, autor do gol. Único gol do jogo até agora. Bate-bola o Brasil no segundo tempo. Começa o jogo. Falcão. Tentava por elevação o Aldin. Valdim. Vendecendo a Holanda. Acabou se atrapalhando por ali. Melhor para o goleiro, o Thiago. Domina o Falcão. Com dificuldade. Bola espirrada, rifada para ele. Dominou o garoto. O Brasil. O Valdim. Atrás para o Leco. Esse é o Jonas. Leco e Valdim novamente. O Brasil gira por ali. Domina o Falcão. A Holanda espera. Espera a equipe do Brasil no campo defensivo. Foi assim que a Holanda conseguiu o gol do primeiro tempo. Uma série de bola errada do Brasil. E aí pegou o contra-ataque totalmente desguarnecido da defensiva brasileira. E aí o Brasil chama o jogador Thiago para o jogo. Falcão. Descobriu o Leco por aqui o Jonas. Esse é o Jonas. Valdim. Há mais de um minuto que o Brasil toca a bola. Não consegue achar espaço. E a Holanda guarda o Brasil sem tocar na bola. Apenas marcando por zona. Vai descendo o Valdim. Jonas dominou. Pode bater. Demorou demais. Por baixo o toque rápido do Eip. Lateral para o Brasil. Vai descendo o Leco. Falcão. Valdim. Bateu cruzado. A bola explode em cima do número 5. O Dick. E vai a última linha. Canta o bola para o Brasil cobrar. Cobrança. Buscando o Falcão. Batando. Primeira. Pegou de canhota. De primeira. Jogada para elevação do Valdim. Quase surpreende. O goleiro toma assim. O Patrick toma assim. Lateral para o Brasil. Faltando emoções em termos de gols. Nesse jogo. No outro jogo o Brasil venceu a Croácia. Foi apertado o jogo até a metade do segundo tempo. Depois o Brasil conseguiu deslanchar. Venceu por 4 a 2. Mas hoje está complicado. Vai perdendo por 1 a 0. Faltando 17 a 49 para acabar o jogo. Esse o Valdim. Faz cirula na frente do jogador. Bateu. Puxou para a direita. E bateu bem. E aí merecendo os aplausos da torcida. Mas não conseguiu acertar o gol. E a torcida acorda. Se anima. Com o Falcão. Chamando o time para o jogo. A torcida tenta acordar junto com o time. A torcida tenta acordar junto com o time. Vai tentar passar. Bateu. Bateu de canhota. Achou uma brachinha. O Falcão. E bateu seco. Assustando. Toma assim mais uma vez. O Brasil vai chegando lentamente. Mas chegando com muito perigo, Dantas. Olha, Fábio. Você veja. O Brasil chutou 3 bolas com perigo de gol. Quando o esquema, Fábio, não dá certo. Você tem que buscar na criatividade. E o brasileiro tem isso. Então, é na criatividade que o Brasil pode superar. Suplantar esse esquema implantado pela seleção holandesa. E o quarentão, o goleiro Tomassen da Holanda. Sai muito bem também com os pés ali. Ele arma jogadas com os pés também. Muito bom esse goleiro Tomassen. Até agora. Sendo o grande nome do jogo pelo lado da Holanda. Lateral para o Brasil. Tanto bola. Volta de bola para o Cláudio. O Thiago. Tocou para o Waldin. Rola para o Leco. Sou Jonas. Falcão. Quem sabe agora. O Brasil tenta. Vem no embalo. Dominou. É o Leco. Para o Jonas. Para o Falcão. Vai bater cruzado. Bateu por sobre a meta. Tiro de volta para a Holanda. A laranja vai bater no Brasil. Aqui em Mossoró. Não é um bom resultado não. A derrota é ruim em qualquer circunstância. Mas. O jogo festivo em Mossoró. O torcedor vem aqui ávido por uma vitória brasileira. Para um show desse. Dessa. Dessa constelação brasileira. Mas até agora. A Holanda que vem se destacando no jogo. E o Brasil tenta acordar. Vai para cima. Waldin. Bateu cruzado. A bola exploda em cima da marcação do Dic. Mais um canto bola para o Brasil. Rolou. Para o Jonas. Bateu cruzado. A bola quase. Que ia para o gol. Mas chegou por ali. O Jamal. Vai descer do Dic. Busca o espaço. Tentou o drible. Chamou a falta. Que não houve. E aí o Brasil recomeça com o Thiago. Entrou no lugar do Rogério. Jonas. Falcão. Marcação do Dic. Puxa a bola para a canhotinha. Vai tocando para o Jonas. Agora pode marcar. Bateu. Bateu. Entrando. Gol. É do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Waldin. Número 13. Uma jogada bem transada pelo time brasileiro. No chute cruzado do Jonas. O defensor falhou. E sobrou para o Waldin. Tocou para o gol. Sem chances para o Tomasen. O Brasil. Chega o empate. Quem sabe acorda agora. Quase o Brasil chega. Dantas. O Brasil reagindo finalmente. O gol do empate. Para aliviar. Número 13. Que alivio. Que alivio né Fábio. E exerce agora uma pressão. A Seção Brasileira empurrando para essa torcida. Agora. Veja bem. A jogada. Criatividade. Desmanta ela aí. Qualquer esquema. E se o Brasil. Foi o mais ousado. O Brasil mudou sua postura. E empurrou pela torcida. Pode acontecer a virada Fábio. E é isso que todo mundo espera. Faltando 15 e 22. Para acabar o jogo. O Brasil chega ao empate. Serve até para dar mais moral aos jogadores. Que estão um pouco inseguros. E a pressão do resultado adverso. E a pressão por ter que fazer um resultado. Ter uma boa apresentação. Diante da torcida que veio em peso. Que está lotando o ginásio Pedro Cialini. Os jogadores estavam um pouco nervosos. Tensos. E aí esse gol para aliviar. Para tirar totalmente a tensão. E quem sabe dar novo ânimo ao Brasil. Para a virada. E aí o Paulo César de Oliveira. Conversando com os jogadores do Brasil. Explicando como que era a armação. Do time brasileiro. Valdim. Valdim. Fez o gol de empate do Brasil. Nenhuma alteração na equipe do Brasil. Leco, Valdim. Jonas e Falcão de volta para a quadra. Na equipe da Holanda. Uma alteração. Entrou aí o número 9. O Joey. Além dele o Jamal. Enquadra também o Merlino. E o número 10. Marinho. Essa formação da equipe da Holanda. Está jogando. Com o Thomas. Esse é o Jamal. Marinho. Marcação do Leco. Pressiona o Brasil. Chegou. Fugiu com a bola. O Jamal pode marcar mais um. Bateu. Dividiu com o jogador que é Leco. A bola se perde pela linha lateral. O Brasil às vezes dá um puxilo. Abre algumas clareiras na defensiva brasileira. Possibilitando o contra-ataque. Jogadas mais perigosas do time da Holanda. Lançamento em profundidade buscando o Falcão. Roubou. Agora são dois contra um. No último toque o Falcão tentava por ali. O jogador Valdim. O Marinho cortou o barato do time do Brasil. Vai descendo. Domina o Joe. Roubou a bola. Vai ver o Brasil. Bateu o Valdim de direita. Toma assim ficou assustado ali. Enquadra o Ari de volta e também o número 5, Carlinhos. Na equipe do Brasil. Carlinhos, Ari, também o Valdim e o Falcão. Além do goleiro, o Thiago. Faltando 14h22. Você acompanhando ao vivo o amistoso internacional desafio Brasil-Holanda. Ao vivo na tela da TCM. Canal 10, o seu canal local. Veste o Brasil. Falcão passou. Vai marcar mais um. Chegou um pouquinho atrasado o Valdim. A jogada bonita do Falcão. Passou de passagem ali pelo jogador. Pela marcação do Marinho. E aí, tentou tocar a saída. Quase que o Valdim chega para a conclusão de mais um gol. O Falcão tocou de cabeça ali para trás. Perigosamente. Pede desculpas ao Thiago. Mas o Thiago disse que está tudo ok. Tudo bem. A bola passou rapidinha. E ali com perigo. Esse o Merlino. E a jogada do Tomassen. Muito bem o Tomassen no jogo. Lá vem o Brasil. Roubou a bola. Falcão. Vai driblar. Vai marcar. Atenção. Bateu cruzado. Afasta. Tomassen. Tomassen. Começa o show no jogo. O show do Falcão. O show também do Tomassen. Aquela saída do Tomassen ali por baixo. Ali com os pés. Não é para qualquer um não. Viu, Dantas? É não, Fábio. Olha. E o jogo, Fábio. Parece que o Falcão agora está premiando para quem é para cá. Cada jogada que levanta a galera. Quer dizer, isso é muito bom. É na ousadeira, na criatividade, na malandragem do jogador brasileiro. Que a seleção está aí. Está buscando espaço. Está criando. Melhorou bastante a seleção brasileira, Fábio. Aí o jogador dá um chutão aqui para a arquibancada. E a torcida faz a festa até nesses momentos. O jogador, inclusive o Ari, pede desculpas à torcida ali. Erguendo a mão esquerda, pedindo desculpas à torcida pela jogada, né? A gente discute muito aqui a questão da rede de proteção lateral. Que uma bola dessa pode. Ela pega uma velocidade muito grande. O peso dela, numa velocidade maior, é muito superior ao peso normal da bola. A Viu, Brasil. Dois contra um. Falcão pode marcar os filmes. Bateu no passo. É do Brasil, é do Brasil, é do Brasil. Carlinhos. Camisa número 5 na roubada de bola. Valdir. Não foi fominha. Armou para o Carlinhos. Na seleção do Thomas. Ele tocou. Ela chegou a tocar na trave direita do goleiro. Foi para a rede. O Brasil vira, vira. Dois, Brasil. Um, Holanda. Aqui no ginásio da torcida. Vai à loucura. Virada brasileira em boa hora, Dantas. Boa hora. E caiu a muralha, né, Fábio? Caiu a muralha do Thomas Reckers. Agora não tem quem segure mais. Olha, mudou a postura, a ousadia. Mudou realmente o Paulo Cedo Oliveira. Quer dizer, na criatividade. Eu falava aqui, Fábio. Para desmantelar qualquer esquema, só a criatividade do jogador brasileiro, Fábio. E a torcida vem junto com o Brasil que cresce no jogo. 2 a 1, vence o Brasil de virada. Valdim e Carlinhos construindo a vitória brasileira até esse momento. Faltando 12 minutos e 12 para acabar o jogo. Tudo ao vivo na telinha do 10 do seu canal local. A TC me marcando mais uma vez o seu ponto na história. É o marco na comunicação televisiva no Soroense. A primeira emissora de Monsoró. A primeira a transmitir ao vivo a partida de futebol. E também a primeira a transmitir ao vivo o futsal com a seleção brasileira. No ginásio Pedro Cialino, o Brasil. Vai descendo, tentando mais um gol. Imagens ao vivo do ginásio Pedro Cialino. E você acompanhando as emoções de Brasil e Holanda. Dois a um, o Brasil pegou de primeira a Falcão. Era no contrapé do Thomas, que se recuperou muito bem e mandou para a lateral. Toca o Brasil, esse é o Carlinhos, autor do segundo gol. Valdinho para o Carlinhos. Dominou com dificuldade. Tuari. Falcão. Valdinho. Tenta mais um. Driblou por ali, não conseguiu espaço. Bateu de primeira. No meio da meta, o Falcão desviava na frente do Thomas, hein? Quase engana o goleiro holandês. Último toque do goleiro. Evitando o gol, número três do Brasil. Bola cobrada. Isso é o Ari. Carlinhos. Para o Valdinho. Novamente para o Carlinhos. Na equipe da Holanda, é de volta o jogador. Calvin. A torcida começa a gritar, olha. O Brasil toca, a Holanda observa. 2 a 1, faltando 10 e 46 para acabar o jogo. E aí o lançamento acabou afastando a defesa da equipe da Holanda. Olha, Fábio. A Holanda está na roda, viu? E o europeu não gosta disso, não, Fábio. Olha o jogador Falcão. Fábio, esse jogo de tocar a bola e a torcida empurrando, irrita o jogador, quer dizer, não é muito bom também, não. Daqui a pouco aí, o jogador holandês vai para lá. Olha o Brasil. Vem o Brasil, descendo para o Olimpão, marca mais um. Olha que golaço. Linda jogada, linda jogada do Valdinho e com o jogador Falcão. Uma tabelinha lindíssima. E aí, sem goleiro, o Valdinho conseguiu chutar para fora, mas valeu. Arrancou o aplauso da torcida. Vai descendo, esse é o Joel. Pode marcar, bateu, usado. Defendeu o Thiago. Puxava o contra-ataque por ali, mas todo mundo parou. E recomeça de novo o Brasil, sem pressa. Lançamento buscando o Falcão. Na frente de dois, três jogadores holandeses na marcação. A bola volta e recomeça com o Ari. Carlinhos, Falcão. Tenta passar por ali, roubou a bola. Agora são dois contra um. Lá vem o Dick. Dick e o Joey. Pode marcar a equipe da Holanda. Faça o Brasil. Olha o gol. Gol! Da Holanda. Joey, Joey. Para a Holanda. Olha a Holanda. Uma saída errada, mais uma vez, uma saída do Falcão. Dois contra um no toque de bola. Depois o Joey no último toque. Já com o goleiro batido, o Thiago. Faz dois a dois, faltando nove e quarenta, Dantas. Olha, o Brasil tem o jogo na mão. Agora, questão de menosprezar. A maior rogada errada do Falcão. Querendo fazer aí, foi uma exibição. Perdeu a bola. E aí acabou o gol de empate da seleção holandesa. O jogo está para o Brasil. Agora, se realmente o Brasil for fazer exibição, Fábio, aí vai complicar. Porque vai perder para ele mesmo. Isso não pode acontecer. Aí, portanto, empate no jogo. Dois a dois. Como o Dantas falou, o Brasil... Algumas jogadas, certamente que é show, Mas isso aí, exibicionismo exacerbado, acaba atrapalhando, né? Foi o que aconteceu. O Falcão tentou passar ali quando poderia tocar. E acabou perdendo bola, proporcionando um contra-ataque. Mais um gol da Holanda, nas mesmas circunstâncias. Vem o Falcão tocando rapidinho. Buscando o Thiago. Bateu ali no chute do Carlinhos. O goleiro defendeu. Pegou nas costas do jogador holandês e voltou para o próprio Tomassen. E lá vem o Brasil. Esse é o Carlinhos. Ari. Deixou a bola, deixou bonito. E o árbitro, Lisandro Moreira, pega a falta do Joey. E esse Joey, ele é engraçado, o Joey. Está mais pesadinho, mais conversa com o árbitro. Reclama e em seguida bate no árbitro, reconhecendo o erro. É uma figura o Joey. Carlinhos, rolou para o Falcão. Bateu de canhota e errou o gol. Tem pressa a Holanda. Acabou perdendo o contato com a bola ali em lateral. Enquadra o Hugo, número 4, pelo Brasil. Vai descendo por ali o jogador que é o Ari. Hugo e o Carlinhos. O Falcão deixou a quadra. Thiago. Último toque do jogador da Holanda. Bola prensada. Rouba a Holanda. Vem para o contra-ataque. Opa! Falta dura, violenta. Merece o cartão Carlinhos. E vai receber o cartão. O jogador caiu de mau jeito ali. Aumenta a jogada dura, né? Danta-se desnecessária. É, e desleal, né, Fábio? Agora, você falou do Jô. O Jô é aquele jogador, Fábio, que dá uma pancada, vai para o juiz comentar, dizendo parabéns. Mas, esse negócio não é bom, não. Quer dizer, lembra muito daquele jogador Adinho, jogador Fluminense. Dá uma pancada e vai lá se desculpar. Quer dizer, eu confesso. Tentando ali, convencer o juiz. Jogador que gosta de conversar ali com o juiz. Mas, com essa barriga saliente dele também, Fábio. É engraçado também, jogador Jô. 2x2, jogo, Fábio. Está indefinido, porque o Brasil está criando a dificuldade para ele mesmo. É verdade, não dá para o jogador da Holanda. Vai sair, sendo atendido por ali, dá a impressão que houve o corte, a altura do queixo do jogador holandês na queda. De volta para a quadra, o Marinho. Cobrança do Dick. Ih, bateu mal. Número 14, Eipi. O Brasil deu, dá uma conotação aqui que esmoreceu um pouquinho. Esfriou um pouquinho a equipe do Brasil. O gol de empate foi uma ducha na equipe da seleção brasileira. Carlinhos para o Hugo. O Brasil toca. Descobre por ali o Thiago. Lança para o Hugo. Tenta direto. Raspou de cabeça, afastou o perigo. Vai para a linha de fundo. Tiro de canto. O toque foi do último, do Ivo Ratini. O Brasil começa atrás. Esse é o Hugo. Agora explode em cima do jogador do Brasil, do Thiago. Tenta sair o Carlinhos. Pé de bola, de volta à quadra, o Calvin. Pela equipe da Holanda. Faltando sete minutos e quinze para acabar o jogo. Dois a dois, tudo igual aqui no ginásio Pedro Cialino e Brasil e Holanda. Você compra ao vivo pela sua TCM10, o seu canal local. Lembrando mais uma vez que a gente agradece a Prefeitura de Mossoró e também a Confederação Brasileira de Futebol de Salão pela liberação das imagens para a transmissão ao vivo. Mas isso só ocorreu depois que a venda nas bilheterias, os ingressos haviam sido vendidos satisfatoriamente. O que é perfeitamente normal. E a gente agradece então a compreensão a partir disso. E aí o público presente em massa no ginásio prova justamente o carinho que o público tem pelo futsal. E com a seleção brasileira em quadra, fica muito mais gostoso. Lançamento em profundidade, quase que o Thiago chega para marcar. Lá vem a Holanda no contra-ataque, o Brasil recupera. Por baixo, a defensiva através do Ape. O Brasil já tocou, tem pressa. Tenta sair. Era o Leco. Atrás para o Ari. Diz que não fez nada o jogador, o número 6, o Ivo Rattini. Mas recebeu o Amarelo pela falta cometida em cima do Thiago. E de volta a quadra, o número 2, o Merlino. Faltando 5,58 para acabar o jogo. Torcida, alguns tentam animar o Brasil, outros ainda parados, calados. Devagarinho o ginásio vai entrando no clima. Falta o Brasil entrar no clima e ver o jogo mais uma vez. Esse é o Hugo. O Leco. Ari. Toca rapidinho, buscando por ali. A fuga do Thiago. Hugo. E o Ari não conseguiu pegar a bola, pediu falta que não houve. A Holanda toca a bola. Campo defensivo. Vai para o ataque através do Calvin. Marinho. Tentava novamente o Calvin. Desce a Holanda, descia. O Brasil rouba a bola. 3 contra 3, perde o contato com a bola, perde o tempo de jogo. Ele tem que recomeçar. Ele faz a marcação Holanda. Ari. Era o Hugo. Bateu torto, descalibrado. De volta a quadra, o jogador Valdim. E também o Falcão vai voltar para a quadra. A torcida se anima mais uma vez. Lança suas esperanças na atuação de Falcão e Valdim. Certamente Valdim o melhor jogador do Brasil até agora na quadra. Está de volta. Vem o Brasil, rouba a bola. Esse é o Leco. Tocou legal para o Valdim. Pode marcar mais um. A bola em cima do jogador da Holanda para o Valdim. Dominou. Hugo. Tentava o Leco. Mas o Thomas fez uma defesa importante e teve sorte também. Lá veio o Brasil. Esse é o Leco. Valdim. Na frente para o Falcão. Pegou de primeira. Duas vezes. Três. De letra. Mais incisivo na primeira, na segunda, na terceira. Lá veio o Brasil tentando ainda. Chute cruzado do Valdim. Roubou a bola. Falta. Falta do Valdim. Vai receber cartão amarelo. Mas o Thomas fez defesas importantes. Goleiro. Todo goleiro bom. Tem que ter sorte também. Tem um pouquinho de sorte nessas bolas aí, Dantas. É verdade, Fábio. É o Paredão. Agora, dois jogadores levantam aqui a torcida. Um a favor, que é o Falcão, pela sua bela jogada. O outro é o Paredão, a muralha, que é o Thomas. Realmente, é os dois nomes até o momento dessa partida, Fábio. E o Thomas ali, o gigantão de 40 anos de idade. Fica orientando o rapaz ali da... Rapaz com o rodo ali para limpar o local, a sua quadra. Falta cobrada pelo jogador número dois, o Merlino. Vai descendo. Lá vem o Brasil. Bateu o cruzado. O jogador rasteiro era o número oito leco. Roubou o Brasil. Insiste. Pode sair mais um gol. Tocou por baixo. Defendeu. A defensiva holandesa consegue afastar o perigo. Grande o Thomas, hein? Grande, literalmente. Não só na estatura, mas grande também, né? No futebol que pratica. Um bom goleiro, esse goleiro holandês. Esse o Eip. Fugindo na frente do jogador que era o Jonas. Último toque do holandês. Lá vem o Brasil. Através do número dez do jogador que é o Jonas. Falcão. Ele e o Marinho. Driblou o primeiro. Tentou na esquerda. Na direita, na passagem do Jonas. Pediu o último toque como se fosse do Calvi, mas a arbitragem deu para a equipe holandesa. Faltando três e trinta e seis. Vamos aguardar para ver se o Brasil se lança ao sprint final aí para ver se marca o gol da vitória. Valdinho. Jonas. Falcão. Leco. Agora, Leco. Tá na hora do gol. Bateu. Gol. 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 Do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil. Valdinho, número 13, mais uma vez. Aproveitando o cruzamento perfeito do Leco. E é o Leco que vem. Pode marcar mais um. Bateu cruzado. Defendeu o goleiro. Toma sim. E o Valdinho fazendo o nome no jogo. Marca o seu segundo gol na partida. O terceiro do Brasil. Que vai vencendo por três a dois. Jogo difícil, Dantas. Mas vai surgindo aí. Fazendo a diferença justamente o talento brasileiro. É, prevalece o talento. E a jogada também iniciou com o Falcão, viu, Fábio? Começou com o Falcão. Passou pelos pés do Leco e acabou no Valdinho. Falcão direto. Defendeu o Toma sim. E o Valdinho começa a gesticular ali. Pedindo para os jogadores tocarem a bola. Fazer o tempo passar também. Gol em boa hora, como a gente dizia. Está na hora do gol. E o Valdinho atendeu. Está faltando só um gol desse aí, o Falcão. Para a torcida e o Delírio. E ele está tentando aí, de todas as formas. Está insistindo o Falcão. Tentando fazer seu gol. Não passar em branco aqui, já que ele marcou da outra vez também. Vem, Falcão. Atrás para o Leco. Valdinho. Gesticula por ali. Recebeu o Valdinho. Último toque do jogador brasileiro. Faltando 2 e 10 para acabar o jogo. O Joey. Trabalha como pivô ali. Segura muito bem a bola. Porque ele tem um corpo muito... Avantajado. Um biotipo muito forte. Faz o trabalho de pivô ali na equipe da Holanda. Faltando menos de 2 minutos para acabar o jogo. O Brasil vence por 3 a 2. Dois gols desse aí, do Valdinho. E um do Carlinhos está no banco. Leco. Esse é o Jonas. Falta um golzinho do Falcão. Para essa torcida é o Delírio. Para fechar com chave de ouro o jogo de hoje. O Brasil vai vencendo. 3 a 2. Jogo dificílimo. Próximo domingo, dia 22. O Brasil volta a enfrentar os holandeses. Lá em Fortaleza. No ginásio Paulo Sarazate. Toca a bola no setor defensivo Brasil. Através do Jonas. Jogadores marcam em cima. Diminui os espaços do Brasil. Dificultando a saída de bola. Por isso o Brasil toca no campo defensivo. Vamos acabar o jogo. Faltando 56 segundos. Cronômetro parado ali. 55 segundos para acabar o jogo. O Brasil vence 3 a 2. Mais um gol aí seria de bom tamanho para fechar a festa brasileira em Mossoró. Desce o Falcão. Quem sabe agora? Lá vem o Brasil. A torcida quer mais um. A Holanda diminui os espaços. Faz a marcação dura. Desce o Brasil. Esse o Falcão. Vai tentar passar. Vai tentar bater. Últimos instantes da partida. Menos de 30 segundos para acabar o jogo. O Brasil vence 3 a 2. Bola na frente aí. Por cima. Facila. Os braços do goleirão tomam assim. O que não pode é tomar um gol agora. Não pode vacilar o Brasil. Lá vem o jogador número 2, o Merlino. Na frente do Falcão. Dentro do Merlino. Chegou o Falcão dividido ali. O jogador cai. Pede a falta com menos um agora. Equipe da Holanda. Ficou o Merlino no chão. E o Falcão recebe o cartão amarelo pela jogada. Jogadores do Brasil pedem calma também. O Joey reclama. O Joey reclama. Mas todo mundo fala. Menos o Falcão. O Falcão só observa. O Juiz marcou lateral. Não deu mais para o Merlino. Tentou direto o Jamal ali. Explodiu em cima do Falcão. Faltando 3 segundos. Vai acabar o jogo. Final de jogo vence o Brasil. 3 a 2 no placar. Aqui no ginásio Pedro Cialini. O Dick abriu o placar para a equipe holandesa. O Valdir empatou para o Brasil. O Carlinhos virou para 2 a 1. O Joey empatou. E aí o Valdir novamente deu números finais ao jogo Brasil 3. Holanda 2. Nesse amistoso internacional. Segunda passagem da seleção brasileira aqui no ginásio Pedro Cialini. Segunda vitória também no amistoso internacional. Próximo domingo. Esse time enfrenta os holandeses novamente. Nesta feita é na cidade de Fortaleza no Ceará. Danta Júnior. Análise final do que foi Brasil 3. Holanda 2. Amistoso internacional. Eu diria que foi um bom jogo. Notadamente no segundo tempo. O Brasil esboçou sua reação. Mostrou sua criatividade. O jogo moleque. E eu destacaria 3 nomes nessa partida. Valdir pelos 2 gols que marcou. Jogador habilidoso. Está querendo se garantir. O Thomas. Goleiro de 40 anos. Experiente. Mostrou realmente que é uma muralha. E é claro. Falcão. Pelas suas belíssimas jogadas. Que levantou esse público. E aqui esteve. Então. Uma boa vitória. O Brasil. O Paulo César Oliveira. Com essa equipe jovem. Vai ganhando maturidade. E é isso. A seleção holandesa. Serve de um bom esparre. Joga em Fortaleza. Mais um amistoso. Mas que os moçaruenses. Foram premiados. Pelo bom espetáculo. Principalmente no segundo tempo. Com essa vitória brasileira. Por 3 a 2. Diante da equipe holandesa. Aí portanto. Os comentários de Danta Júnior. Foi a festa da torcida brasileira. A torcida moçaroense. Jogadores tirando fotos. A tietagem agora solta na quadra. Mesmo com todo o sistema de segurança. Promovido pelo pessoal da CBFS. E também da Prefeitura de Moçoró. Nem sempre é possível segurar o ímpeto da torcida brasileira. A torcida moçaroense bastante educada. A gente tem que destacar isso aqui. Porque o pessoal aplaudiu de pé as duas equipes. Vaiou quem teve que vaiar. Elogiou quem teve que elogiar. Aplaudindo. Mas sempre fazendo uma festa maravilhosa. Está de parabéns mais uma vez. O torcedor brasileiro. O torcedor moçaroense. Que veio em peso ao ginásio Pedro Cialini. Nesse monumento do esporte potiguar. Orgulho dos moçaroenses. A você nosso agradecimento. Muito obrigado pela audiência. Essa transmissão ao vivo. Nosso próximo encontro falando de esportes. No TCM Esportes ao meio dia. Tudo ao vivo para você. Aqui na TCM 10. O seu canal local. Relaxa. A gente se vê. Tchau, tchau.